Música Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Jesus está presente e recebendo os nossos louvores Ele merece todo louvor, toda glória, glórias a Ele, igreja Aleluia O primeiro hino desta tarde E olha que o povo de Salvador canta bonito, hein? Nós vamos cantar o hino, quero te ver no céu Todo mundo está com a cópia aí? Vamos cantar ou não vamos? Dá um brado de vitória, igreja Louvamos ao Senhor porque um dia estaremos com o Senhor eternamente A glória a Deus, igreja Quero te ver no céu Quero te ver no céu Manda comigo, todos! Quero te ver no céu Quero te ver no céu Quero te ver no céu Solta a voz Aleluia No céu No céu No céu E tu que és obreira na casa de Deus Gosta tudo como o que Ele aprendeu Pois quero te ver lá no céu Vocês Vocês Se acaso chegares primeiro no céu Avisa que eu também chego lá E nas portas do Cordeiro Juntos iremos cear Vamos cear Cear Aleluia Aleluia Glorifica o Senhor Mas vocês estão cantando bonito hein? Quem tem certeza que um dia nós estaremos no céu com o Senhor Jesus? Que maravilha O Senhor Jesus está recebendo cada louvor Cada coração aberto a Ele nesta tarde Enquanto vocês vão cantando Jesus vai quebrando as cadeias da enfermidade Jesus vai resolvendo os problemas E um dia não teremos mais problemas Um dia não teremos mais enfermidades Estaremos eternamente com Jesus Portanto o povo de Deus diz Ora vem Senhor Jesus Estamos te esperando Aleluia Vamos levar o Senhor com o segundo hino desta tarde Maranata Maranata O Senhor Jesus está voltando Igreja do Senhor O nosso Jesus está voltando Glorifica Ora vem Senhor Jesus Aleluia Cante comigo Senhor 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 aqui não dá mais pra viver Não se encontra mais a paz Por Tua palavra amor se esfriou Os irmãos não se entendem mais São o que? São sinais que nos mostram Que o Senhor está voltando São sinais que nos mostram Que o Senhor está voltando Levante a mão comigo Sei que voltará o Senhor Cante Sei que voltará o Senhor Sei que voltará o Senhor E queremos estar bem juntinho a Ti Outra vez! Sei que voltará o Senhor Sei que voltará o Senhor Só vocês! Sei que voltará o Senhor E queremos estar bem juntinho a Ti Prepare a Tua vinda Senhor, para arrebatar a Tua igreja A igreja está aqui aguardando a Tua volta Glória a Ti! Glorifica o Senhor! Glória a Tua volta A Tua volta está tão perto, Jesus Prepara a Tua igreja Para que contigo ela possa subir E no céu para sempre esteja O Teu povo então grita o quê? O Teu povo então grita Maranata! Maranata! O Teu povo então grita Maranata! Oh bem, Jesus Sei que voltará, Senhor Que lindo louvor a Ti, Jesus Sei que voltará, Senhor Sei que voltará Se queremos estar bem juntinho a Ti Louve ao Teu Senhor Sei que voltará, Senhor Sei que voltará, Senhor Sei que voltará Se queremos estar bem juntinho a Ti Só vocês! Sei que voltará, Senhor Sei que voltará, Senhor Sei que voltará Se queremos estar bem juntinho a Ti Mais forte, Salvador! Sei que voltará, Senhor Sei que voltará, Senhor Sei que voltará Se queremos estar bem juntinho a Ti A última vez! Sei que voltará, Senhor Sei que voltará, Senhor Sei que voltará Se queremos estar bem juntinho a Ti Aleluia! Louve a Jesus! O olho santo do Senhor está descendo aqui E vai tocando E você vai glorificando E você vai sentindo A mão do Senhor tocando em nossa vida Glória Glória! 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 Glória a Deus! Aleluia! Quando a mão do Senhor tocar O olho santo vai descer Enchendo a igreja de poder Pra glorificar As braças vão se acender Milagres vão acontecer Aqui neste lugar A muralha então vai cair Nenhum pau pode resistir Ao poder de Jeová Senhor vem tocar Vem derramar Aqui sobre nós A Tua unção Senhor vem tocar Vem derramar Aqui sobre nós A Tua unção Vem restaurar Receba a restauração Do Senhor hoje Jesus passa por aqui Aleluia Receba agora Fale mistérios com Deus Oh glória a Ti Senhor Quando a mão do Senhor tocar Vai nosso coração sentir Uma alegria sem fim Nosso cálice vai transportar A glória de Deus vai descer O renovo vamos receber Aqui neste lugar O caído então vai se erguer O fraco se fortalecer O fraco se fortalecer Vamos falar Vamos falar Toca Senhor Vem derramar Vem derramar Aqui sobre nós A Tua unção Senhor vem tocar Vem derramar Aqui sobre nós A Tua unção Senhor vem tocar Vem derramar Vem derramar Aqui sobre nós A Tua unção Vem restaurar Vem restaurar Aleluia É momento de restauração Senhor E nós estamos aqui Com as mãos levantadas Pedindo esta restauração Eu sei que aqui tem vidas Que precisam desta restauração Aqui nesta tarde Restaura a nossa vida Senhor espiritual A nossa família Restaura Senhor A alegria da salvação Em nossas vidas Quantas pessoas precisam Deste renovo Oh glória Oh glória Toca Senhor Toca Senhor Eu quero ver esta restauração Acontecer também Na minha vida Glorifique e receba Esta restauração Oh glória Santo Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Levanta a mão e receba esta restauração Aleluia Aleluia Aqui sobre nós A tua unção Cante Vem tocar Vem derramar Vem restaurar Vem restaurar Aleluia Aleluia Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa que estamos sentindo aqui Aleluia O poder do Senhor Restaurando as nossas vidas Aleluia Você já está restaurado Você já está restaurado Quarta música que vamos gravar aqui em Salvador E estou maravilhada de ver como o povo de Deus está louvando Com fé Com alegria É assim mesmo que Jesus quer ver Ajoelhado Aleluia Santo é o nome do Senhor Louve a Jesus Igreja Santo Coloque o seu pensamento no Senhor É momento de adoração a Deus Aleluia É momento de gratidão Onde vamos adorar ao Senhor Cante comigo Ajoelhado aos teus pés Meu coração Se abre a Ti E a minha voz se eleva Em adoração Sei que entendes o meu viver Receba a minha gratidão Eu te adoro Eu te adoro, ó Senhor De todo o coração Te entrego minha vida Em consagração Eu te adoro, ó Senhor De todo o coração Te entrego minha vida Em consagração Sofra, ó Senhor Sofra, Senhor Teu Espírito Com os meus lábios Te declararei Nos Teus atos, Senhor Para sempre estarei Te exaltando Meu amigo O meu rei Abra seu coração Permita o Senhor Tocar em sua vida Nesta tarde Abra o seu coração E adore ao Senhor Adore ao Senhor Aleluia Amém Santo é o teu nome Jesus Amém 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 Eu te adoro, Senhor, de todo o coração Te entrego na vida, em consagração Eu te adoro, Senhor, de todo o coração Te entrego na vida, em consagração Sopra, Senhor! Sopra, Senhor, teu Espírito Com os meus lábios te declararei Aleluia! Em os teus ácidos, Senhor, para sempre estarei te exaltando Meu amigo, meu amigo Sopra, Senhor, teu Espírito Com os meus lábios te declararei Nos teus ácidos, Senhor, para sempre estarei te exaltando Meu amigo, meu rei Levante as suas mãos ao Senhor É momento de adoração Sinta o sopro do Espírito sobre a sua vida agora O sopro da vida O sopro da resolução do seu problema É o sopro do Senhor, curador É o sopro do Senhor nesta tarde Louve e adore Aleluia! Nós estamos te adorando Diga para o Senhor que você o ama Diga Eu te amo, Senhor Jesus Eu te amo, Senhor Jesus Estamos aqui para te adorar Estamos fazendo esta oração em adoração a ti Receba a gratidão do seu povo Agradeça a Ele por tudo que Ele tem te feito Por tudo que Ele tem te feito em sua vida Adore, adore e louve Glórias Santo Santo é o nome do Senhor para sempre Adore, adore e louve, louve, louve Aleluia! Nós estamos aqui para te adorar, Senhor Aleluia! Glória a Deus Santo Receba a nossa gratidão, Senhor Receba a nossa gratidão Aleluia! Obrigado, Senhor Obrigado por mais um dia Nada continua se não houver começado A gente tem que começar aqui Então se você que nunca louvou, nunca cantou Comece aqui a louvar, exaltar o nome do Senhor E receba a cura, receba a bênção de Deus na sua vida Meus irmãos Da última vez que eu estive aqui em Salvador Eu contei para vocês uma história Eu contei a história do rapaz que Estava num navio petrolífero Navio que carrega petróleo Quem se lembra dessa história aí Que eu contei a última vez que eu estive aqui Como muitas pessoas nem estavam lá naquele dia Algumas não se lembram mais Eu vou contar de novo Presta atenção nessa história Um navio carregado de petróleo Devido a ondas fortes e Uma tempestade no mar Esse navio explodiu um dos seus compartimentos Começou a pegar fogo E já dava sinais de que iria afundar E havia um rapaz Presta atenção Havia um rapaz Que esse rapaz Viu que o mar estava agitado Ele disse Está difícil Olhou para o navio Que estava já a ponto de pegar fogo E explodir tudo E disse Também está difícil Ele foi o único sobrevivente Daquele navio Isso não é um conto É uma história verdadeira Ele foi o único sobrevivente Daquele navio Porque ele tomou a decisão Se eu ficar aqui Eu vou morrer Se eu me atirar nas águas Pelo menos eu tenho uma chance Ele teve de fazer uma escolha E ele fez a escolha certa A escolha que pelo menos ele teria uma chance E é melhor ter uma chance Do que não ter nenhuma Vocês estão de acordo? Amém? É muito melhor você ter uma oportunidade Uma chance na vida Do que não ter nenhuma chance Muita gente Não toma decisão nenhuma na vida Muitas pessoas Não tomam atitude nenhuma na vida Não fazem as suas escolhas E por não fazerem as suas escolhas Essas pessoas Nascem, vivem e morrem Sempre em situação Uma situação de bastante depreciação Uma situação de derrota Eu gostaria de dizer a você que A nossa vida Ela é a soma das nossas decisões Você é o que você decide ser Se você é uma bênção Hoje é porque você um dia decidiu Não, eu quero ser uma bênção Se você é cheio do Espírito Santo Hoje é porque você um dia decidiu Não, eu quero ser cheio do Espírito Santo Você vai dizer Mas é Jesus quem envia Mas não peça não Não esteja ali na sintonia do Espírito Santo Para ver se você recebe Se a sua vida é abundante Hoje é porque um dia você disse Basta para a miséria Eu não quero morrer desse jeito A minha decisão é Eu quero ser próspero na minha vida E você tomou a decisão de agir Ou seja, você agiu Você viu de repente Uma única oportunidade diante de você E você aproveitou essa oportunidade Verifique só no decorrer da vida Quantos amigos seus ficaram lá para trás E morreram a míngua Quantas pessoas da sua própria família Viveram uma vida desgraçada Miserável, derrotada Porque nunca tomaram uma decisão Eu dizia ao pastor Adair Pastor Adair A coisa mais gostosa que tem É pregar em local aberto Porque a mensagem é simples Você precisa de Jesus Você precisa tomar uma decisão Se você quer que a sua vida mude Você precisa tomar uma decisão Com Cristo você tem pelo menos uma oportunidade Sem Jesus você não tem oportunidade nenhuma Nenhuma oportunidade A Bíblia Sagrada diz em Deuteronômio No capítulo 30, versículo 15 Vem que propõe hoje a vida e o bem A morte e o mal Ou seja, Deus Desde que Deus começou Depois eu diria de pelo menos o Éden Depois que Deus começou a arquitetar o plano De reconciliação Deus sempre quis que o homem tomasse a decisão certa Lá no Éden o homem tomou a decisão errada Mas a gente vê que Deus está dizendo Eu vos proponho hoje a vida e o bem A morte e o mal E a proposta de Deus continua a mesma Deus propõe para você o bem e os bens e a vida E propõe também a morte e o mal O que é que você vai escolher? Quem já escolheu a vida e o bem Glorifique a Deus Exalte o nome do Senhor E agradeça a Deus pela inteligência que Deus deu a você A Bíblia Sagrada diz em Josué capítulo 24, versículo 15 Josué chama o povo e diz Porém, se vos parece mal servir ao Senhor Escolhei hoje a quem sirvais Se os deuses aos quais serviram os vossos pais Que estavam da lei do Eufrates Ou os deuses dos Amorreus Em cuja terra habitais Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Quando nós ouvimos falar de Josué Nós ouvimos falar de um grande vencedor Diga comigo, vencedor Mais uma vez, vencedor Porque fez a escolha certa Ele expõe a proposta de Deus Olha, vocês vão querer servir os deuses dessa terra Os deuses dos vossos pais Os deuses em cuja terra habitais Ou vocês vão escolher o Deus O único poderoso, verdadeiro Que ajuda a nossa família Eu e a minha família Já sentamos, conversamos E eu e a minha família Nós serviremos ao Senhor No âmbito da sua família Se você não escolher bem A sua família vai mal E se a sua família vai mal O seu bairro, a sua sociedade vai mal A igreja vai mal Tudo vai mal Porque tudo começa com a benção de Deus Na família Em nome de Jesus Escolha a vida e o bem Em nome de Jesus Escolha o Deus verdadeiro Que já está curando Escolha o Deus verdadeiro Que já está aliviando a sua dor Escolha o Deus verdadeiro Que oferece a você O bem e a vida A vitória Que oferece para você A vida eterna Que oferece a você Sinais, prodígios e maravilhas Libertação e proteção Que vem do alto Se nós olharmos Meus irmãos Hoje a família brasileira Família do mundo Está complicado Por causa de Más escolhas Quantas vezes escolhemos mal Olha meus irmãos Escolhas que parecem Tão simples Às vezes são tão complicadas Não é à toa Que nós vemos Que a Bíblia Sagrada Registra A respeito de milhões E de milhões Tipo como se estivesse No vale da decisão Nós temos que tomar decisões Todos os dias Até quando você vai na feira Você escolhe o tomate Você escolhe o alface Você escolhe a abobrinha Você escolhe Ah, como é que chama? O aipim Você escolhe tudo Você vai no mercado Tu escolhe a farinha Tu escolhe o óleo Você escolhe tudo A nossa vida é formada De decisões Desde o momento Que nós acordamos Até o momento Que deitamos Quando você acorda Você escolhe roupa Você escolhe O shampoo Você escolhe O perfume Que vai usar Naquele dia Quando você vai dormir Você escolhe o pijama Está mais quente Está mais frio O que eu vou usar O que vai ser melhor É assim Todo homem tem que ter a inteligência De tomar as decisões certas De tomar as decisões certas E quando se trata De coisas espirituais E decisões erradas São tomadas Isso pode custar vidas Isso pode matar Isso pode levar gente Para o inferno Glorifique a Deus Glorifique a Deus Você que foi iluminado Com a inteligência Do Senhor E tem tomado A decisão certa Dá um abraço A pessoa que está ao seu lado Se você assim pode Diga Mas é muito bom Você estar aqui hoje Que bom que você está aqui Que bom é ter você Na casa de Deus Buscando ao Senhor Foi tão bom Reconhecer Você foi comprar Você tem seu valor Amém! Toma a decisão certa Levante a sua mão Em dois minutinhos Apenas Glorificação Somente a Deus Glorifica a Deus Com seus lábios Glorifica a Deus Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus está neste lugar Diga a sua enfermidade Enfermidade Eu tenho um Deus Que é maior que você Diga o seu problema O problema você é grande Mas o meu Deus É maior do que você O meu Deus Pode muito mais do que você Diga aos demônios Que oprimem a sua vida Chegou o final da sua carreira Na minha vida Satanás Porque maior é o que está comigo O meu Deus está comigo E você vai embora E nunca mais vai voltar Louvado seja Deus Aleluia Exaltado seja o nome do Senhor Agora solte a sua voz comigo Santo Espírito Enche a minha vida Salve a vocês Aplausos Aplausos Amém! Senhor seja louvado mais uma vez Nós vamos cantar o hino Ele Cura Mas eu quero ensaiar com vocês primeiro Porque esse hino tem que sair muito bonito no CD A voz do povo de Salvador tem que sair no CD Tem que não tem Vamos cantar então o refrão deste hino Me dá o tom aí Ele cura Ele liberta Ele salva E abençoa até o final Outra vez Ele cura Ele liberta Ele salva E abençoa até o final E o meio da música vocês sabem? O nosso Deus é o Deus que não vacila Vamos ver se vocês sabem O nosso Deus está Mas vocês sabem mesmo Já tá ensaiado A banda J. Rafa vai começar tocando E vocês vão cantando com fé Porque nós vamos cantar e Jesus vai começar a curar as enfermidades Você crê no que igreja? Ele cura Jesus cura Oh glória a Deus Aleluia Vá tocando o Senhor em nossas vidas Vá recebendo a cura do Senhor Oh glória a Deus Oh glória a Deus Santo 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 Jesus está passeando aqui Oh glória a Deus Santo Santo Salvador canta comigo O nosso Deus é o Deus que não vacila O nosso Deus está aonde? Neste lugar O nosso Deus é o Deus dos impossíveis O nosso Deus é o grande Jeová Estava com Davi quando o gigante caiu Estava em Jericó quando a muralha morreu Estava com Moisés e o mar vermelho se abriu Ele cura Liberta 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 toda a gente Que está tão descontente Com a tua situação Ele cura Ele cura Que está toda corrente Que aprisiona toda a gente No poder de Satanás Ele cura Ele cura Liberta Ele salva Ele salva Me abençoa até o final O nosso Deus é um Deus que não vacila O nosso Deus está neste lugar O nosso Deus é um Deus dos impossíveis O nosso Deus é o grande Jeová Estava com Davi quando te deixei aí Sabe de ele quando na área ruim Estava com Moisés e o mar vermelho se abriu Ele cura, liberta toda gente Que está tão dissolvente com a tua situação Ele cura! Ele cura! Ele cura! Ele cura! Ele cura! Ele salva! Ele abençoa! Ele abençoa até o final Vamos jogando! Vamos jogando! Ele cura! Ele cura! Ele libera! Ele salva! E abençoa! Ele abençoa até o final Receba a cura! Receba a cura! Oh glória! O Senhor! O Senhor! O Senhor! O Senhor! O Senhor! Tremendo e soberano Assentado sobre o trono Estás Poder, honra e domínio Toda a terra reconhece Em ti Deus de vales e desertos Deus de longe e Deus de perto Te exaltamos pelos séculos Amém Coroado de glória Arquiteto da história Refúgio seguro Digno de adoração O teu trono está firme Majestade O bom é Sem limites Tu reinas No infinito E dentro do meu ser Aleluia 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 Ao nome do Senhor Sinta a glória de Deus Aqui neste lugar Tu és tremendo e soberano Senhor Tremendo e soberano Cante Assentado sobre o trono Estás Poder honrar e domínio Toda a terra reconhece Em ti Ó Deus de vales e desertos Deus de longe e Deus de perto Te exaltamos pelos séculos Amém Cante Coroado de glória Arquiteto da história Refúgio seguro Dino de adoração O teu trono está firme A majestade O poder Sem limites Tu reinas No infinito E dentro do meu ser Mãos levantadas ao Senhor Mãos levantadas ao Senhor Adoração ao Senhor É adoração ao Senhor É adoração ao nosso Deus A mais ninguém A mais ninguém Só Deus Ao nosso Senhor Glória Glória Glorifique a este Deus Glorifique Não pare Glorifique Não pare Não pare Glória Glorifique ao Senhor O Senhor está tocando em nossas vidas O Senhor está tocando em nossas vidas Você pode sentir o toque do Senhor em sua vida Aleluia Glória 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 Meu escudo, minha torre forte Vitorioso em tudo és vencedor Tremendo e poderoso Toda a terra treme quando ouve sua voz Não há nada que resista ao seu poder Levante a mão comigo Vamos levantar as mãos em adoração E declarar que só Jesus é santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Senhor Tu és santo Tu és santo Santo, santo Tu és santo Senhor Declare agora que o Senhor é santo Declare agora que o Senhor é santo 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 Cante Santo Todo junto Tu és santo Senhor Tu és santo 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 É Senhor Tu és santo 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 Tu és santo Vocês Santo Tu és santo, Tu és santo, Senhor Tu és santo, Tu és santo Santo, santo é o Senhor Todos agora Tu és santo, Tu és santo, Senhor Tu és santo, Tu és santo, Santo, santo é o Senhor Outra vez Tu és santo Tu és santo, meu Senhor Tu és santo, Senhor Tu és santo Tu és santo Santo, santo é O Senhor Aleluia! Vamos lá! Voar No céu Com Cristo Eu vou Com anjos Com anjos Para sempre estar com o Senhor E adorar E adorar O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus O Leão de Judá O Leão de Judá O Senhor que reina Eu não sei Eu não consegui ouvir muito bem os irmãos Eu não sei se eles sabem o hino Eu queria ouvir só vocês cantando Só um pianinho Vamos lá! Voar No céu Com o Cordeiro de Deus Com o Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus O Leão de Judá O Leão de Judá O Senhor que reina Quem aprendeu Levanta a mão Quem aprendeu Vamos gravar então Quem vai voar com Cristo Levanta a mão E glorifica o Senhor Glorifica a igreja Santo é o Senhor Aleluia! Glorifica Se você vai voar Começa a glorificar Glorifica Glorifica Aleluia! Santo! Aleluia! Glorifica O Senhor A igreja Santo! Em breve estaremos Com o Senhor Jesus Aleluia! Cante Com a voz que Deus me deu Posso testar a declaração Sonhando pra ver Não recantar esta canção O peso da minha alma Já não existe mais Jesus tirou de mim Humilhando a Satanás Nada mais me prende Sou agora vencedor Por mais que o diabo lute Já não tenho mais temor Nada me detém Pois tenho Cristo em meu favor E ouça Satanás Eu vou voar com meu Senhor Cante Voar Solta a voz Do céu Com Cristo Com Cristo eu vou Com anjos em paz Para sempre estar Com o Senhor E adorar E adorar Agora é o Senhor cantando O Senhor O Senhor que reina O Senhor que reina Adore ao Senhor que reina Esse Senhor Esse Senhor está aqui Ele quer ouvir a sua adoração O seu louvor Adore-o Adore-o Senhor Adore-o Salvador Aleluia Aleluia Te louvamos Senhor Cante comigo A voz A voz que cruz Me tem Faz desta declaração Sou linda Para ver Morrer Cantar esta canção O peso da minha alma Já não existe mais Jesus tirou de mim Humilhando a Satanás Nada mais me prende Sou agora vencedor Por mais que o diabo lute Já não tenho mais temor Nada me detém Pois tenho Cristo em meu favor E ouça Satanás Eu vou voar com meu Senhor Vamos voar Voar No céu No céu Com Cristo Eu vou Com anjos Com anjos Em mãos Para sempre estar Com o Senhor E adorar E adorar O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus Leão de Judá Leão de Judá O Senhor Que reina Louve o Senhor Que reina Louve Aleluia Santo é o Senhor É Deus É Deus quem nos dá vitória Igreja Glorifique a Jesus Cantemos É meu Deus que me dá vitória É meu Deus que me dá vitória É meu Deus que me dá vitória Senhor é Ele quem me dá poder Solta a voz É meu Deus que me dá vitória É meu Deus que me dá vitória É meu Deus que me dá vitória Senhor é Ele quem me dá poder Em breve no céu estarei Contendo sua face linda Senhor Pelos hinos ali cantarei Em breve no céu estarei Em breve no céu estarei Contendo sua face linda Senhor Sou feliz por quê? Meu Deus é amor Sou sua ordem Ele é meu pastor Sou feliz por quê? Ele é meu Deus que me dá vitória Ele é meu Deus que me dá vitória Eu não temerei Este mundo não Jesus é esta fé A tua vida em sua mão Eu não temerei Este mundo não Jesus é esta fé A tua vida em sua mão Aleluia É meu Deus que me dá vitória É meu Deus que me dá vitória Senhor é Ele quem me dá poder É meu Deus que me dá vitória Você É meu Deus que me dá vitória É meu Deus que me dá vitória Senhor é Ele quem me dá poder Em breve no céu estarei Vocês Sou feliz por quê? Meu Deus é amor Sou sua ordem Ele é meu Deus que me dá vitória Eu não temerei Este mundo não Jesus está perto Segurei sua mão Eu não temerei Este mundo não Jesus está perto Segurei sua mão Sou feliz por quê? Sou sua ovelha Sou feliz por quê? Sou sua ovelha Eu não temerei Este mundo não Jesus está perto Segurei sua mão Eu não tem ele, este mundo não Jesus está perto, seguro em sua mão Meu Deus é amor, sou sua ovelha e ele é meu pastor Sou feliz porque, sou sua ovelha e ele é meu pastor Aleluia! Santo é o Senhor Jesus Santo é o Senhor Jesus Aleluia! Toque em nossa alma, Senhor Se puder, feche os olhos E fale com o Senhor Ele pode alegrar a sua alma Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor Obrigado, Jesus Que tu és o nosso Deus Se tu, minha alma, a Deus suplicas E não recebes Confiando figas Suas promessas Que são muito lindas E infalíveis Pra te valer Por que te abates Oh, minha alma, a Deus? Oh, minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Não tenhas medo Não tenhas medo Senhor, intercede por nós Senhor, intercede por nós Canta comigo, Salvador Ele intercede por nós Vocês Espera nele Com fé e calma Jesus de todos Seus mal te salvas E te abençoa E te abençoa Não tenhas medo, nem desespera Porque em sempre Jesus me dá Sou vocês, porque... Aleluia! Não tenhas medo, nem desespera Porque em sempre Jesus virá Jesus virá Jesus virá Jesus virá Aleluia! Aleluia! Parabéns, Senhor Jesus! Te guardamos! Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto